Eu vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração Eu quero sentir o calor de tuas mãos A tua tendura, Senhor, me abraçar Eu vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração Eu quero sentir o calor de tuas mãos E nós queremos muito agradecer a tantos jovens, casais, adultos Que estão nos ajudando nessa caminhada Quantos voluntários, há também ao setor de comunicação da Arquiocese As novas comunidades aqui presentes, não? Várias comunidades que falam esse grupo de canto E que animam também essa nossa caminhada Agradecer a todos, porque é um trabalho de muitas equipes De muitas mãos E assim nós sabemos que é o desejo de Nossa Senhora Já ultrapassamos mais de 1 milhão e 800 mil pessoas Por isso a nossa caminhada cada vez mais se caracteriza Por essa caminhada de Nossa Senhora Em que ela traz todo mundo para o seu filho Jesus Continuemos O quinto mistério doloroso Jesus morre na cruz Desde o meio dia até as três da tarde Toda a região ficava coberta de escuridão Pelas três da tarde Jesus gritou com voz forte Eli, Eli, Lamassabatam O que quer dizer Meu Deus, meu Deus Por que me abandonastes? Alguns dos que estavam ali Estavam, ouviram isto E diziam Ele está chamando Elias E um deles foi correndo Tomar uma esponja Embebeu-a de vinagre Colocou-a na ponta de uma vara E deu-lhe de beber Os outros, porém, diziam Deixa Vamos ver se Elias vem salvar-lo Mas Jesus deu de novo um forte grito E respirou Caminhamos com Maria Acolhendo Jesus A palavra de Deus Esta experiência de Jesus É sintomática da situação do homem Que, depois de ter escutado e reconhecido a palavra de Deus Deve confrontar-se também com o seu silêncio É uma experiência vivida por muitos santos e místicos E que ainda hoje Faz parte do